Nós voltamos a falar da dengue. O Ministério da Saúde começou a distribuição das vacinas para a rede pública. Até então, a expectativa era dar início à vacinação neste mês de fevereiro. O que não deve acontecer aqui no Paraná. A Eduarda Dejan volta para atualizar esse assunto para a gente. Eduarda, estão falando num atraso de seis meses? Meu Deus do céu! Aproximadamente, né? Até então era uma especulação, né? Afinal de contas, a gente tinha ouvido de que essas vacinas só chegariam em agosto. Então, hoje realmente conversamos e confirmamos com a Secretaria do Estado da Saúde. Eles falaram que sim, essas doses da vacina contra a dengue chegam somente em agosto. E mais, ainda não foi informado a quantidade que será trazida para cá. Levando em consideração que as doses são para todo o estado. Idade? Crianças de 10 até adolescentes de 14 anos de idade, viu? Esse é o público-alvo inicialmente. Bom, nós conversamos com o Secretário de Saúde do município sobre essa informação, já que hoje de manhã a gente ainda não tinha confirmado, né? A informação é essa que eu acabei de dar. A gente confirmou ali mais perto do meio-dia. E ele falou que lamentaria, né? Inclusive, até porque nós estamos em estado de alerta aqui no município. E até agosto vai demorar muito. Nós já passamos por esse período em que os números de casos são alarmantes. Vamos ouvir então o Felipe Machado, Secretário Municipal da Saúde. O que seria muito ruim, né? O que seria muito ruim esse tratamento diferente ao Paraná pelo Ministério da Saúde. Eu acho que, tecnicamente, os dados precisam ser avaliados, precisam ser levados em conta o cenário epidemiológico e não o estado, propriamente dito, da federação. E nós temos vários municípios aqui no estado do Paraná que encontram-se em situação bastante delicada e complicada em relação à dengue, que a vacina seria mais uma aliada importante para tentar minimizar os efeitos de uma epidemia. Na verdade, perde o prazo, né? Até agosto nós já não vamos estar vivendo mais esse momento de epidemia de dengue, né? O frio deve vir e, consequentemente, os números devem baixar. Então, em agosto já não será mais útil para esse cenário epidemiológico. É evidente que toda vacina tem um período aí de fazer efeito, de começar a produzir os anticorpos, talvez aí para a próxima janela epidemiológica de 2024, 2025, se a vacina chegar só em agosto. É complicado, né? Afinal de contas, quem fica doente quer remédio para agora, né? E não para depois. Cid, eu dei uma pesquisada bem rapidinha ali na internet e eu vi que, por exemplo, o estado de São Paulo já recebeu doses contra a dengue. O estado do Maranhão tem publicado lá também na página do governo, viu que eles receberam mais, pouco mais de 40 mil doses também ontem, dia 13. Bom, a gente fica aguardando, então, e acompanhando o desenrolar dessa história, né? Esperamos que, esperamos que realmente as vacinas, as doses não cheguem só em agosto, mas que o Ministério da Saúde acabe por mandar antes ainda disso. Volto contigo. Obrigado, Eduarda, mais uma vez pelas informações, né? E aí